Olá, terminam no dia 31 de dezembro as inscrições para a seleção de discentes para o primeiro semestre de 2023 do doutorado em biotecnologia do programa Rede Nordeste de Biotecnologia. Ao todo, o programa está ofertando 154 vagas, sendo 11 vagas para a Universidade Federal do Maranhão em 4 áreas de concentração. Biotecnologia em Saúde, Biotecnologia em Recursos Naturais, Biotecnologia em Agropecuária e Biotecnologia Industrial. O processo seletivo ocorrerá pela avaliação do projeto de pesquisa submetido pelo candidato pela defesa do projeto e análise do currículo. O resultado será divulgado no dia 2 de março de 2023 e as matrículas iniciam no dia 7 de março. Na UFMA, o programa de pós-graduação em Biotecnologia Renorbil funciona no prédio de pós-graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS, na cidade universitária. Todos os detalhes sobre inscrições e o cronograma você acompanha no edital disponível no site renorbil.org. Legenda Adriana Zanotto